Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem nenhum pecado Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim Que ele foi tentado a adulterar? Sim Que Jesus foi tentado a roubar? Sim Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz no capítulo 4 de Mateus e em muitos outros textos Mas vou falar só deste O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto a sua identidade Agora, Jesus era o filho de Deus Nascido de uma virgem, filho de Deus Que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente Ele estava fraco e cansado e faminto um ser humano Ele não enfrentou o diabo como filho de Deus, enfrentou-o como homem E ele sempre respondeu citando as escrituras É por isso que você deve decorar as escrituras Nem só de pão viverá o homem Mas de pão viverá o homem